O que é o TeraCast? Eu quero que você fique à vontade, eu quero que você pegue um cafezinho, sente no seu sofá, eu sei que você já tomou banho, já chegou do trabalho, está meio cansada e é faminta por conhecimento. Então se você é uma mulher que quer avançar emocionalmente, fisicamente, de forma comportamental, você precisa estar no TeraCast e é por isso que a gente tem feito esse trabalho maravilhoso aqui para você. Para você que está no YouTube, já clica aí abaixo, se inscrever, ativa os sininhos para que toda segunda-feira às 21 horas o YouTube avise para você que a gente está com o nosso TeraCast e já se inscreva também no canal. E para você que está no Instagram, já aperta no aviãozinho e envia para mais pessoas. Hoje, com a convidada Ilustre aqui, que vai trazer o limite da força da mulher ou até onde vai ou pode ir a força de uma mulher, falando sobre vários assuntos. Mas eu não quero perder a chance de ver essa mulher falar e se explicar o que é que ela faz, o que é que ela mexe. Eu queria que você recebesse, com muito aplauso da sua casa, a nossa querida fisioterapeuta, Daniele Perdigão. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Salve de palmas, por favor, gente. Por favor. Daniele, seja muito bem-vinda. Fala para a galera o que é que você é, o que é que você faz. Fica e se sente em casa. Olhe para aquela câmera ali e pode falar. Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui. Bruno, agradeço demais o convite. Nós nos conhecemos na oportunidade, acompanhando um parto e ele viu meu trabalho e convidou. E o meu propósito é esse, gente, é ajudar mulheres. Eu sou Daniela Perdigão, sou fisioterapeuta obstétrica e pélvica e trabalho com, basicamente, mulheres em todas as fases da vida delas. O Bruno, eu estava aqui conversando no bate-papo informal antes de iniciar a nossa conversa e eu estava explicando para ele o que é que eu faço. Ele achava que, inicialmente, eu trabalhava apenas com gestantes. Exato. E não. Eu trabalho com mulheres na fisioterapia pélvica. Alguma de vocês já ouviu falar em fisioterapia pélvica. E ajudo mulheres em todas as fases da sua vida, na gestação, no parto, no puerpério, no início da vida sexual. Nas mulheres que têm incontinência urinária, que perdem xixi, que têm dor para ter relação sexual. E a fisioterapia está aí, né? E é padrão ouro, hoje em dia, para ajudar essas mulheres. Maravilha. Então, para você que é uma mulher que sofre para ter relação sexual e percebe que, talvez, o casamento já está indo por água abaixo. Ou, talvez, a tua autoestima está totalmente afetada, né, Dani? Porque acontece isso, né? Perder xixi afeta totalmente a autoestima, né? Tem mulheres que vão para a academia, vão fazer uma esteira, não podem correr na esteira porque perdem xixi. Vão fazer um polichinelo, não podem fazer porque perdem xixi, né? Que precisam andar com absorvente 24 horas, precisam, em alguns casos mais graves, andar de fralda descartável. Entendi. Então, assim, hoje não vai faltar assunto para a gente falar aqui, né, Dani? Hoje não vai faltar assunto. Vai ter experiência de mulheres que já passaram pela Dana aqui, né? Com um problema de, enfim, muita coisa, muita coisa. Dani, para a gente começar, é um assunto que eu abordo bastante no meu Instagram, né, na minha produção de conteúdo, que são mulheres que são afetadas emocionalmente, né, através de eventos de alto impacto emocional, conhecido como traumas, e que essas mulheres são acometidas, né, de paralisação comportamental até em algumas áreas. E uma delas, que é a primeira que a gente vai tocar aqui, é a área sexual. Eu atendo várias pacientes e já atendi mais de 3 mil mulheres há 6 anos que eu trabalho com a internet. Que são mulheres que sentem dor a todo momento, que acreditam que o problema são elas, que não se expõe mais ao sexo, não tiveram, as suas últimas experiências foram horríveis com o sexo, porque acreditam que o problema são elas, porque sentem dores e etc, etc, e que inclusive muitas delas foram deixadas, né, ou trocadas, né. Dani, como que a gente trabalha isso, cara? O que que é isso? Fala pra essa galera aí. Vamos lá, vamos conversar primeiro do ponto de vista técnico, tá? O que é assoalho pélvico? Assoalho pélvico é um conjunto de músculos e de ligamentos que estão lá na pélvica da mulher. Então, se é um músculo, ele também tem pontos de tensão, como eu tenho, por exemplo, no meu trapézio. Então, eu posso sentir dor pra ter uma relação sexual apenas porque eu tenho uma musculatura pélvica com alguns pontos. Mas isso, na minha prática clínica, está sempre associado a questões pessoais. Ou é uma educação muito rígida, ou está associado à religiosidade. Às vezes, tem uma religião muito rígida a traumas, né, tanto de não ter sido amada, tanto de ter sido traída, quanto de ter sido violentada, abusada. Às vezes, as mulheres não lembram. Aconteceu isso na infância. Eu já tive casos de estar no meio de uma sessão de fisioterapia pélvica e a mulher realmente ter uma crise de choro. Uma mulher casada, mais de 15 anos, que tinha muita dor pra ter relação. E, engraçado, essa mulher, ela foi pra mim, não foi por conta disso. Ela foi porque ela tinha infecção urinária de repetição. Por quê? Porque a musculatura dela era tão tensa que ela fazia xixi e retia xixi. E ela foi pra tratar a infecção urinária. E quando eu fui avaliar, eu falei, olha, você tem um outro problema aqui, né, que se chama vaginismo. Existem graus pro vaginismo. E aí, eu falei, por que não tratar tudo? Porque ela tinha dificuldade de fazer xixi. Então, ela ia pra mim com a bexiga cheia. A gente usava técnicas de relaxamento. E aí, ela foi aprendendo a entender essa musculatura do corpo dela. A ter controle motor dessa musculatura. A entender que ela conseguia contrair e relaxar. E aí, no meio de uma sessão, ela teve uma crise de choro. E ela lembrou que ela tinha sido abusada. E aí, precisa de um apoio psicológico. Eu não posso fazer esse trabalho só. E aí, foi esse o meu combinado com ela. Olha, a partir de hoje, você vai procurar uma ajuda. E nós vamos tratar o físico, né, comigo. Claro que eu vou estar lhe dando todo apoio emocional também. Faz parte do meu trabalho apoiar mulheres do ponto de vista emocional. E eu tô com elas nessa jornada. E é impossível eu não me envolver, né, nessas histórias. Mas, ao mesmo tempo, precisa de um apoio psicológico. Porque ela vai descobrindo outras coisas por trás de toda aquela história da vida dela. Entendi. Gente, olha que coisa interessante aqui. A pessoa busca a ajuda da Dani por X problema. E durante o processo... Ela descobre outro. Descobre outro problema. Que desse problema que encontraram durante a sessão ali com a Dani, vieram situações da infância à tona. Que, inclusive, foi o abuso que essa sua paciente sofreu. E ela não lembrava, veja gente. Ela não lembrava. Ela tinha 10 anos. Ela lembrou no meio da sessão. Então, ela chorou. Eu esperei que ela chorasse pelo menos umas... Pelo menos a sessão inteira. Não teve mais sessão. Eu segurei na mão dela. Fiquei calada. Esperei. Nem perguntei. Porque era um assunto particular dela. E ela olhou pra mim e disse... Eu lembrei o porquê. Eu tenho tanto medo. E eu contraio tanta musculatura na hora do sexo. Uau! Uau! Ela não chegou a ser abusada. Mas era uma pessoa da casa dela que sentava lá no colo. E que fazia atos libidinosos com ela. E ela bloqueou isso na cabeça dela. Porque ela contou à mãe e a mãe não acreditou. Uau! E ela lembrou de tudo isso. Ela não lembrava de nada. Entendi. Eu tava atendendo uma paciente. E essa paciente, ela já recebeu alta. Ano passado, inclusive. Onde essa paciente, ela... Ela sofria. Né? Ela sentia muitas dores e tal. O mesmo caso. O mesmo caso. E... Essa paciente, ô Dani, ela não conseguia ter relação sexual. Porque ela também foi abusada. E é interessante a gente trazer essa pauta aqui. Dani. Porque, assim... A neurociência, ela explica um pouquinho sobre isso. Ela fala o seguinte. Que o cérebro, ele sempre busca referências no passado. Pra dar sentido ao que eu estou prestes a fazer. A neurociência que explica isso. Então, se eu tenho um abuso com meus 5, 7 anos de idade. E esse abuso, a minha mente traz associações de que o sexo não é bom por causa desse abuso. E eu vou pra fase adulta. Sem resolver, né? Sem resolver. Acontece que o cérebro vai buscar uma referência de dor, de abuso do passado. Para dar sentido ao sexo que eu tô fazendo agora. E aqui tá a importância. Das mulheres entenderem isso. Até onde vai a força da mulher? Até onde o conhecimento dela consegue alcançar? Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Todo sentido. Então, assim, gente. A Dani está aqui. Eu estou aqui. A gente tá fazendo esse trabalho aqui. Pra trazer a importância do autocuidado. É interessante ter profissionais que cuidem disso. Ô Dani, quantos casos que teve um... A pessoa foi afetada emocionalmente? E que você já atendeu? E que descobriram, assim, na sessão com você? Olha, eu não sei lhe dizer uma estatística. Mas eu posso lhe dizer que pelo menos 80% das pessoas que me procuram com alguma queixa em relação à espalhomia, dor pra ter relação sexual, tem alguma questão psicológica. Ou de educação muito rígida. Ou de religiosidade muito rígida. Ou de abuso. Ou de baixa autoestima. Gente, é muito importante. E aí eu tô falando pra futuras mães, pras mulheres. A gente tem que conhecer o corpo da gente. A gente tem que ensinar os nossos filhos. A conhecer o corpo... As nossas filhas, né? A conhecer o próprio corpo. Tem mulheres que não sabem o que é uma uretra. Que não sabem o que é um clitóris. A própria mulher não sabe conhecer o corpo dela. Uau. Como é que ela pode entender o que ela gosta e o que ela não gosta se ela mesma não se conhece? Você entendeu? Então, isso também, a gente tem que mudar a educação. De ver, assim, a gente tem que passar isso pra mulher. Que ela não tenha vergonha de conhecer o corpo dela. Que ela não tenha vergonha de procurar ajuda. Que ela não tenha vergonha de entender todo o processo. O que acontece com ela em relação à sexualidade? Uhum. Uau. A gente tem esse tabu. Sim. Total. Então, você vai ver. Às vezes, uma pessoa com muito pudor. Sabe? Que tem muita vergonha de mostrar o corpo. Que tem muita vergonha de ir ao médico. Que tem muita vergonha de buscar ajuda. Às vezes, eu recebo direct no meu Instagram, direto, perguntando. E tem algumas que tem tanto esse tabu. Que sabe que precisa e tem vergonha de procurar. Uau. Então, a minha consulta, a abordagem. Se a paciente não está confortável, eu não vou avaliar, na primeira sessão, a musculatura pélvica dela. O tônus da musculatura, a força, a resistência. Se ela sabe contrair, se ela sabe relaxar. Nada. Às vezes, eu tenho um primeiro contato pra essa paciente. Estabelecer um vínculo de confiança pra me contar o problema dela. Pra deixar eu examiná-la. Idosas, por exemplo, que são pessoas... Tem mulheres que têm incontinência fecal. Olha como isso é íntimo. Caraca. Nossa. E não se inunda. É uma população grande. Incontinência urinária é uma população muito grande. Muito grande de mulheres. Em todas as fases da vida, viu, gente? Isso não tem a ver com a quantidade de partos que você teve. Isso não tem a ver com a idade. Isso não tem a ver com... Tem a ver com alguns fatores que a gente vai somando. Mas tem mulheres de todas as idades. Todas as idades. Ô, Dani, e aí essa paciente específica, né? Voltando pro assunto. Ela começa a chorar? Na sua sala? Chorou durante quase a sessão inteira. Ela pegou na minha mão. E eu apertei na mão dela. Eu só disse pra ela que eu estava com ela. E ela aí me contou. O que aconteceu. E eu disse a ela, depois, num outro momento, que a gente ia procurar ajuda psicológica. E eu salvei o casamento dela. O marido dela, que não acreditava naquilo, passou a ir levá-la pra sessões. Passou a pagar pra ela as sessões porque ela não tinha muitas condições financeiras de arcar com um tratamento maior, que demorou um pouco mais. Entendeu? Eu vejo o quanto eu mudei. Um contexto familiar. Uma mulher bonita. Uma mulher relativamente jovem. Perto dos seus 42 anos. Né? E... Cara, isso me motiva muito, Dani. Isso é o meu propósito. Esse é o meu propósito, Bruno. E você fala que, no final, ele chega com uma cesta de chocolate pra te presentear, falando, Dani, muito obrigado. Do marido, viu? Não foi dela, não. Caraca. Então, se a gente for contabilizar aqui, é. Primeiro, a mulher se predispõe a se cuidar. Segundo, ela encontra uma boa profissional. Que, pelo que eu estou percebendo aqui, Dani, você é muito boa em tudo que você faz. Mas eu acho que o principal ponto aqui é a tua facilidade em criar vínculo com o paciente. Faz sentido? De trazer dela a confiança, a entrega, o comprometimento. Eu entendo que esse é o caminho. Eu preciso me entregar. Eu preciso fazer com que essa paciente confie, acredite no meu trabalho. E ela precisa dar o primeiro passo. Eu digo pra elas, eu digo, existem coisas que só vocês podem fazer por vocês mesmas. É igual a mulher no pós-parto, que a gente vai falar daqui a pouco. A mulher, depois de 45 dias de me procurar pra voltar a fazer atividade física, ela vem amamentando, traz o bebê pro consultório, né? Às vezes alguém tá segurando o bebê enquanto ela tá fazendo. Mas ela tem aquele propósito de ficar bem no pós-parto. Só ela pode fazer por ela. Não posso fazer exercício por ninguém, buscar ajuda por ninguém. Ô Dani, por que eu fico tão feliz em ter você aqui? Seu esposo tá aqui também, doutor Claudio, né? Que vai ter uma oportunidade aqui também, a gente vai convidar. O que é que te motiva, hein, cara? O que é que te motiva a estar disposta? Eu recebo essa pergunta todos os dias. Porque assim, eu sou homem, sendo que eu atendo mulher. Eu escolhi nichar o meu público só pra mulher. Eu atendo homens também, sendo que 90% dos meus atendimentos são mulheres. O que é que motiva ter uma pessoa igual você, de um coração muito bom, de uma excelente profissional, estar disposta a ajudar essas mulheres? De onde que vem essa força, cara? Eu hoje estive no Sebrae, tendo uma reunião. E aí, conversando com um dos diretores, ele falando sobre transição de carreira, que eu tava conversando com ele sobre isso. E ele me falou assim, olha, Daniela, a primeira pergunta que a gente faz é por quê? Por quê? Porque esse é o meu propósito. Eu entendo que essas mulheres, elas têm uma força, sabe, enorme. E eu me sinto extremamente feliz quando eu posso ser um divisor de água na vida de uma mulher. Quando eu posso fazer com que, por exemplo, ela tenha uma experiência positiva no parto dela, independente da via de parto, mas que ela guarde aquele momento como uma boa recordação. Eu recebi uma mensagem hoje da paciente mais difícil. E isso eu tava mostrando até pro Cláudio no carro, a paciente mais difícil que eu atendi até hoje no consultório. Um paciente extremamente exigente, que foi lá no meu consultório pra me contratar, que ela me fez uma sabatina, ela me questionou. Ela falou assim, olha, eu estou há dois anos fazendo um tratamento pelo plano de saúde de incontinência urinária, eu não vou ficar boa. Eu venho aqui pro seu consultório e eu quero que você me garanta que você vai ficar boa. E eu falei, eu não posso garantir. Mas eu posso garantir que a minha conduta terapêutica é diferente dessa. Minha abordagem terapêutica é diferente dessa que você teve no convênio. Ela já me mandou uma mensagem. Depois de dois anos tratando pelo convênio, encontrei realmente uma profissional. Daniela, obrigada porque você mudou a minha vida, porque agora estou curada, agora só cabe a mim manter os exercícios e ter minha qualidade de vida de volta. Existe dinheiro que pague. Existe alegria maior do que ver uma mulher parindo, segurando seu bebê no colo com saúde. Entendi. Existem mulheres que tinham dor pra ter relação sexual, que chegam e olham pra mim e dizem, Daniel, agora eu estou conseguindo. Olha, eu tive uma professora universitária que chegou no meu consultório e disse assim, eu preciso que você termine de tirar a minha virgindade com o dedo. Eu não consigo ter relação. Olha aí, uma professora universitária. Conta sua história, moça. E aí eu falei, eu não posso fazer isso. Vamos avaliar essa sua alipéu. Porque ela tinha realmente musculatura tensa. A gente foi tratando e ela foi aí encontrando com esse namorado porque ela queria manter essa relação e essa relação estava desabando porque ela não conseguia ter relação com esse namorado. E aí depois ela manda uma mensagem pra mim. Dani, aconteceu hoje. Foi maravilhoso. Obrigada por tudo. Eu falei, ainda não lhe dei alta, não. Ela ainda foi. Algum excesso. Eu falei, ó, se acontecer alguma coisa, você volta. Mas você tá de alta. Bom. Mas você vê o nível. E não é grau de instrução. Não é nada. Às vezes você não... No caso dela, era uma educação extremamente rígida que ela tinha tido dos pais. E eu tô falando de uma pessoa com 36 anos. Uau. Ou seja, envolvimento emocional também. Sim, total. Caraca. Imagina o desespero de alguém que lhe procura pra pedir pra você tirar o... Porque ela não conseguia ter a penetração total porque na hora doía, ela queria que eu acabasse de romper o ímã e dela não constorna com o meu dedo. Imagina o desespero de uma mulher dessa. Sim, sim, sim. Caraca. Sensacional. Dani, e aquelas mulheres que perdem xixi, cara? A gente tem dois tipos de incontinência urinária. É importante eu falar pra vocês até identificarem se vocês têm ou não. A gente tem dois tipos principais. Existem vários tipos de incontinência, mas dois principais. Uma é incontinência urinária de esforço. É aquela em que você praticando uma atividade física, você pulando, você tossindo, você espirrando, você sorrindo, dando uma gargalhada num filme, quando você ri muito, você não segurar o xixi e perder xixi. Se você já sofreu por essa experiência, se você já teve essa experiência, comenta aí. Gente, não é normal perder xixi nunca. Nem rindo, nem tossindo, nem espirrando, nem correndo numa esteira, nem fazendo um cross-site, não é normal. Perder xixi não é normal nunca. Uau. E existe a incontinência urinária de urgência, que a gente chama de urge incontinência. O que é isso? A sua bexiga lá enche e a informação de que a sua bexiga está cheia não chega no seu cérebro. Então, só chega quando a bexiga já está com a capacidade máxima. E aí você precisa correr pra ir no banheiro. E às vezes nesse trajeto não consegue. Então, você perde, você tem uma urgência urinária. Você precisa correr pra ir no banheiro e às vezes não consegue chegar no banheiro. Às vezes você está dirigindo, mora num prédio. Eu tenho muitos casos de pacientes assim. Dani, quando eu chego no meu elevador eu faço xixi. Eu fiz xixi no elevador do meu prédio várias vezes. Porque eu já estou sem graça com o porteiro. Porque eu vou chegando, quando vai chegando perto de casa vai piorando, vai piorando, e eu não consigo chegar até a minha casa. Eu não consigo chegar até o banheiro. Então, esses dois tipos são os principais. A gente tem outros tipos que a gente fosse falar, ia falar que é a noite inteira. Mas se você se identificou, por acaso, com qualquer desses dois tipos, tem tratamento. A gente usa treinos de controle motor dessa musculatura pra ganhar força. É igual músculo, gente. A gente usa incentivadores perinésicos. Eu devia até ter trazido pra mostrar. Mas a gente usa biofeedbacks pressóricos, biofeedbacks visuais. Você vê a anteninha levantando, você sabe que você está contraindo. Você usa a respiração correta, você aprende a relaxar. Às vezes não é força, às vezes você tem que aprender a relaxar. Às vezes é o contrário. Ensina a contrair. E aí também existe uma outra abordagem terapêutica, que é a eletroterapia. Que é feita através de um equipamento com uma sonda dentro da vagina, intracavitária. E ela serve de neuromodulador pra essas informações que às vezes chegam atrasadas no cérebro. E, gente, é padrão ouro. Se você for conversar com qualquer médico, tá aí um ginecologista nos acompanhando. Realmente é a primeira linha hoje de tratamento. Padrão ouro pra tratamento. Isso. Isso. Caraca, e tem muitas mulheres que normalizam esse xixi que ela perdeu, né? Que acham normal a onda de absorvente o dia todo. Que, na verdade, se caracteriza por duas coisas. Primeiro é a falta de informação. Exato. E segundo... Eu acho que a principal forma é a falta de informação. Tem mulheres que ao ter orgasmo perdem xixi. Que também não é normal. Que não é normal. Então, assim, às vezes falta informação. Falta saber que existe tratamento pra isso. Que pode-se procurar tratamento. Que a fisioterapia existe essa área. Porque quando a gente fala em fisioterapia, a gente pensa muito nos atletas, nas lesões musculares, lesões de tornozelo, de joelho, não é? E não. É uma área muito específica. Entendi. Entendi. Então, pra você, minha guerreira, mulher, não normalize o que não é normal. Que não é normal. Primeiro, busque conhecimento pra se cuidar. Sabe por que, Dani, que eu tô falando isso? E aqui a gente realça a importância do TeraCast, né? Cara, eu pego muitos casos, doutor Cláudio, de mulheres falando Bruno, por que eu não consigo ser feliz em relacionamento? Por que eu não consigo ser feliz em relacionamento? Óbvio. Tem a capacidade comportamental do ambiente que ela aprendeu e tal. Então, tem essa questão da ambiência onde ela viveu. Onde o pai maltratava da mãe, onde a mãe só vivia em guerra com o pai e o cérebro vem com essa referência pro futuro. Mas também tem a falta de interesse em primeiro se cuidar. Ô Dani, como que eu consigo entrar num relacionamento, doutor Cláudio, sem que antes eu me conheça? Não faz sentido. Existem muitas mulheres que estão malucas aí porque nunca deram certo em relacionamento, mas que não sabiam dessa informação, de que perder xixi não é normal. Então, como é que essa mulher quer cobrar da vida ser feliz se ela não conhece o básico sobre ela? Autoestima, né Bruno? Caraca, isso é muito importante. Quando você trabalha isso numa mulher, você vai nutrindo nela autoestima. Claro. Você só uma mulher que anda... É porque vocês são homens, mas usar absorvente é uma coisa extremamente desagradável. A gente usa no período menstrual, né? Mas imagina isso, você, 30 dias no mês, tem que sair todos os dias de absorvente. E aí, o que que acontece? Como existe uma flora vaginal que precisa respirar. A gente tem uma flora vaginal que precisa estar saudável. A gente tem que ter um pH na vagina, que tem que ser um pH... Não pode ser nem ácido, nem básico. Tem que ser o pH na vagina. E o que que acontece? Você passa o dia abafando ali. O que é que você vai ter? Candidíase de repetição. Não é? Tá maluco. E aí, uma coisa vai puxando a outra. E a candidíase de repetição dá o quê? Prurido, coceira, incômodo na relação, mau cheiro, às vezes. E a mulher preocupada com o homem que deixou ela que não... E não sabe o básico sobre ela. Mulheres portadoras de endometriose. Depois a gente vai falar nisso também. Já pode entrar nesse tema, então. Tem dor pélvica crônica. Dor. Dor tudo. Dor é evacuar. Dor pra urinar. Dor pra ter relação sexual. Durante o ciclo menstrual, se não tiver um acompanhamento correto com um médico especialista nisso, que faça a medicação correta, que use os anti-inflamatórios corretos, que faça a supressão da menstruação da forma correta, use a parte hormonal correta. Olha a qualidade de vida dessa mulher. de faltar o trabalho, de não ter condição de levantar da cama, de dor. Imagine o músculo pélvico dessa mulher, porque a endometriose nada mais é. Existe um tecido, eu vou explicar de forma básica pra vocês entenderem. Existe um tecido que é um endométrio que ele reveste o útero. Se eu tiver errado, doutor Cláudio, me corrija. E aí, esse tecido, ele se espalha pela cavidade abdominal, tá? Então, eu posso ter foco de endometriose nos ovários, eu posso ter foco de endometriose nos intestinos, eu posso ter foco de endometriose na bexiga, eu posso ter foco de endometriose até distante, eu posso ter foco de endometriose no diafragma, eu posso ter foco de endometriose no joelho, em casos mais graves. Então, todas as vezes que aquela mulher menstrua, aquele tecido do endometrio sangra fora da cavidade uterina. E isso causa dores, é um processo inflamatório crônico. Então, isso precisa de uma abordagem terapêutica multidisciplinar. Ah, eu preciso do médico tratando com a medicação certa, eu preciso de um psicólogo que vai ajudar a mulher a passar por esse processo de dor, que vai repercutir na vida dela emocional, na vida dela sexual, na vida dela familiar, no ambiente de trabalho. Eu preciso do nutricionista, porque ele precisa de uma dieta anti-inflamatória para melhorar esse processo anti-inflamatório e eu preciso do fisioterapeuta pélvica para melhorar a dor. Para trabalhar a mobilidade pélvica, para trabalhar a liberação muscular dessa área. Sensacional, sensacional. Agora, Dani, quantas mulheres não perecem por falta desse conhecimento, cara? Muitas. Muitas. E olha que eu já atendi centenas de mulheres, Bruno. Centenas de mulheres. Centenas. Hoje mesmo, quantas eu atendi no meu consultório? Comecei a atender 8 horas de manhã. Também atendi uma de 8, uma de 9, uma de 10, uma de 11, uma de 2. E aí eu vou, e aí é surtido, sabe? Então, eu tenho uma com incontinência urinária, eu tenho uma outra, hoje que eu atendi com incontinência fecal, eu atendi uma grávida querendo preparar seu assoalho pélvico para o parto, porque isso é treino. Eu digo as minhas grávidas, você vai correr uma maratona de 100 quilômetros depois de 40 semanas. Se você não prepara sua mente e o seu corpo para correr essa maratona, a chance de dar certo no final é muito pequena. Agora, se você prepara, se você é uma pessoa que faz exercício físico, que se torna ativa, que conhece o seu corpo, que aprende a respirar durante o parto, que aprende, você viu que a Lani sabia respirar, a gente treinou isso antes. Lani, prazer, viu? Eu disse a ela que eu tive muito orgulho da força mental dela, da força física também, mas da mental foi impressionante. Carlos também foi um parceiraço. Por quê? Porque a gente se preparou junto. Eu chamei o Carlos para uma sessão e eu falei para o Carlos, eu não sei se ele vai lembrar, da importância do papel dele naquele contexto. Porque eu falei, Carlos, vai chegar um momento em que ela não vai mais assassinar, porque os hormônios vão estar à flor da pele, ela vai ser extinto puro. E o racional do casal vai ser você. Então, você precisa apoiá-la, você precisa entender que ela vai passar por esse processo assim, 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 assim. E ele foi ali, ó, firme, abraçando, falando palavras de incentivo, massageando, né, servindo, buscando um suco, uma água. Ele ficou ali, o tempo todo, o trabalho de parto ao lado dela. Isso faz toda a diferença. Sensacional. Porque ela conseguiu o tão sonhado parto da maneira que ela quis. Porque se preparou. Porque se preparou. Então, a gente poderia chegar à conclusão de que as mulheres que não se preparam para ter aquilo que elas desejam, provavelmente elas vão se frustrar. Emocionalmente, e aí, por aí vai. E aí entra uma frustração emocional, porque você vai mentalizando e vai projetando viver aquele momento, né? E naquele momento, não dá certo. Porque você não se preparou para viver. Então, eu digo que quando a gente... Pode acontecer de ir para uma cesariana, pode. E não há demérito nenhum nisso, tá? A gente só sabe do jogo jogando. Tem coisas que a gente só vai saber no decorrer daquele trabalho de parto. Mas viver aquele momento com serenidade, com apoio, e entender aquele processo, até para optar por uma cesariana, faz toda a diferença. E tem muita gente que demoniza a cesárea. Que é uma bandeira que eu levanto. Porque assim, Dani, a cesárea... Me corri se eu estiver errado, tá, doutor Cláudio? A cesárea é uma tecnologia que salva vidas, pô. Muitas vidas. Não é assim? Salva vidas. Então, cara, não faz sentido demonizar algo se veio tudo para agregar. É porque assim, a gente é acostumado a... Nós somos acostumados a sermos alienados, né? É 8 ou 80. E não precisa, cara. Se eu tenho os dois recursos, eu não preciso torcer para um e demonizar o outro. São os dois recursos disponíveis para mim. Eu estou com uma gravidinha atendendo. E ela falou assim para mim, Bruno, eu não aceito... No início das sessões, né? Com essa expectativa alta, a gente já entra nessa defesa de bandeira. Bruno, eu quero parto normal. E eu só quero que a minha filha venha de parto normal. Eu chamo isso de expectativa cega. Porque é uma expectativa que você cria sem analisar as possibilidades. Existe a possibilidade de não chegar normal? Existe. Então, por que você está acreditando que só tem que vir normal? E eu fiz uma pergunta na sessão, e eu lembro até hoje. A pergunta que eu fiz foi... A sua filha nem nasceu, por que você está cobrando tanto dela? Uma pergunta forte, né, doutor Cláudio? Porque assim, a cobrança está indo para quem? Não é assim? É. Que dê tudo certo. Sendo que a cobrança vai parar em alguém. E está sendo na criancinha que não nasceu ainda. Então, não nasceu ainda. Por que você está cobrando tanto dela? Então, eu estou me defendendo dessa bandeira, Dani. E é o que eu te falei, né? Eu acolho mulheres. Então, eu atendo mulheres... Que tem a opção de vias de parto diferentes. Então, tem mulheres que chegam no meu consultório, igual essa moça que você estava atendendo. E que fala assim, eu quero um parto normal, a todo custo. Tem aquelas pacientes que falam, eu não tenho perfil, eu não quero. Eu estou aqui para ter uma gestação saudável, ativo, uma recuperação mais rápida. Mas eu quero uma cesariana, porque eu não tenho perfil de sentidor. Então, eu tenho que respeitar e conversar com essas duas mulheres. Porque é meu papel também participar dessa educação perinatal, sabe? De levar informações que tragam segurança para essa paciente decidir a via de parto dela. Então, com aquela que diz que eu só quero o normal, eu vou conversar o quê? Eu vou falar, olha, existe a possibilidade... E se eu for conversar e falar aqui para vocês, as vantagens de um parto normal, elas são inúmeras vantagens. E a gente sabe disso quando o processo é fisiológico. Quando acontece tudo como tem que acontecer, né? E aí, eu estou falando de preservar a saúde da mãe e do bebê também. Partos é todo custo em que a mulher sai parindo normal e o bebê sai sequelado. O que é isso? Que inversão de valores são essas? Eu já acompanhei. Eu já acompanhei partos. Em que a mulher queria tanto parir normal que ela esqueceu do bebê. Ela pariu e ela queria tirar foto assim. Levantando a mão para mostrar que ela tinha conseguido. Tanto é que eu fazia essas fotos e hoje em dia eu não faço mais. Porque a mulher que para cesariana é tão mãe quanto a mulher que para normal. Uau! Sensacional, cara. Você entendeu? Total. Então, às vezes, de não pegar no bebê, de estar tirando foto e estar postando porque eu consegui. Porque eu consegui esse parto. E não é bem assim. É lindo quando a gente se prepara, quando a gente quer. Mas a gente tem que entender o processo que acontece com a gente. Confiar numa equipe que esteja acompanhando a gente. O médico obstetra, a médica obstetra, a fisioterapeuta, a enfermeira. E fazer isso com segurança. Como você acompanhou aquele parto que eu estava presente com você. Sensacional. E fiquei apaixonada pelo seu trabalho a partir dali. Tenho várias mulheres para indicar para você. Coisa boa. Várias mulheres, várias, que vai nos ajudar nesse avanço psicoterapêutico. E aqui vem uma pergunta. Já chegou, já aconteceu de chegar uma mulher que o camarada não se envolve. É o famoso homem banana que eu chamo. O camarada não se envolve. O camarada não está nem aí. O camarada não dá o apoio necessário. Tanto nesse processo de gestação, quanto no processo de dor. Ao tentar fazer o sexo, o ato sexual. Já aconteceu de atender mulheres sozinhas que não tem nenhum apoio de marido, de homem? Com certeza. E eu estou falando tanto na fisioterapia pélvica de mulheres que sentem dor, quanto durante a gestação. Eu tenho mulheres que foram abandonadas durante a gestação. Eu tenho uma paciente que ela tinha um relacionamento estável, estava grávida, estava indo tirar as fotos no buco de gestante. E o namorado, que era o futuro marido, montando a casa, no caminho, terminou tudo com ela. No caminho de tirar as fotos. No caminho? Até chegar para tirar as fotos? Para tirar as fotos do buco de gestante. Agora você imagina o quanto eu tive que acolher essa mulher. Porque ela chegava no meu consultório, o que ela fazia? Chorava. Chorava. Não é? No momento do parto, ele estava lá na maternidade. E ele não participou do contexto. Porque ele não fazia parte daquele contexto. A pessoa que ficou com ela foi a mãe dela. Por quê? Porque foi a pessoa que apoiou ela em todo momento, em toda a trajetória da gestação. Ele conheceu o bebê depois. Sim. Entendi. E isso é doloroso, né? Ela teve depressão, ela precisou ser medicada. Ela ficou uma fase se alimentando mal. O bebê teve uma restrição de crescimento por conta disso. Uau. Então, a gente pega também umas barras... Pesadinhas. Bem pesadas. A gente vê muita coisa linda, muita cumplicidade, muito amor. Agora mesmo, eu já estou na fase, gente, de pegar a segunda gestação, a terceira gestação. De acompanhar aquela família crescendo. E eu tenho um casal, que ele é psicólogo. E ele é um psicólogo famoso. E eles vão processando fisioterapia juntos, já do segundo filho, porque o Miguel já nasceu comigo e está grávido na segunda. E aí, a gente conversa nas sessões sobre essa... Ele, às vezes, chega e diz, Dani, hoje ela está virada nas... Daquele jeito. Aí, eu falo, você entende tanto quanto eu que você é hormonal. Tenha paciência. Ele fala, minha amiga, ainda bem que eu entenda que essa oscilação de humor é normal na gestação. Porque se eu não entendesse, o negócio estava feito nós dois. Imagina quem não entende. Total. É por isso que eu gosto que os maridos acompanhem. E o que é que você fala para... Talvez estejam, algumas mulheres estejam nos assistindo, que foram abandonadas durante o processo gestacional, ou que foram abandonadas ou trocadas. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas é o único termo que vem à cabeça agora para que elas entendam com facilidade. Foram trocadas porque elas sentem dores no momento da relação sexual. O que é que você diria para essas mulheres, ô Dani? A primeira coisa, busquem ajuda. Se tem tratamento, busquem ajuda psicológica e não duvidem, mulheres, da força que vocês têm. A mulher, quando ela se torna mãe, ela vira uma leoa, ela se reinventa na força. E ela é capaz de mover céus e terra. Ela não precisa de ninguém, não. Claro, se você tiver o apoio, meu Deus, se não fosse na minha vida, Cláudio, para me apoiar... Nós temos dois filhos. E ele foi fundamental nessa construção. Até hoje eu me vejo e falo assim, meu Deus, como é que eu vou conduzir minha vida sem apoio dele? Na hora de aconselhar, na hora de educar. Mas a mulher tem muita força. Eu pari dois. Eu sei o que é isso que eu estou falando. A mulher tem força. E o estinto é esse. Total, total. De mãe. Me parte muito o coração porque assim, Dani, eu fui um jovem... Quer dizer, eu fui uma criança que vi o meu avô empurrando a minha avó e ela faturando o fêmur. Eu fui um camarada que cresci e vi minha mãe sempre ficando só. Eu tenho uma madrasta que ela trabalha pra caramba. E quando eu decidi me posicionar como um psicoterapeuta de mulheres, eu falei, cara, e se eu pegar todas as frustrações que eu tive quanto a isso, né? De acompanhar essa situação e tentar, com o meu conhecimento, ajudar algumas mulheres? Porque assim, eu vejo, cara, muitas mulheres ingênuas. Muitas, muitas, você não tem noção. Ingênuas, quer dizer, você tem noção. Ingênuas pra caramba. Bruno, não porque... Agora se tratando da parte relacional, né? Não porque ele voltou e disse que se arrependeu. Bruno, não porque agora vai, a minha vida vai, que ele foi embora. Não, Bruno. Ingênuas. Sem preparo, sem conhecimento, cara. E estão vivendo no mundo com os braços abertos, falando, não, a hora vai dar certo. Sendo que não tem preparação, cara. Não tem emocional preparado. São mulheres sofridas que acompanharam outras mulheres sofridas. Sabe? Então assim, quando eu te convido e que você vem aqui e que você agarra a causa, cara, eu quero te agradecer demais. Porque eu tenho absoluta certeza que quem tá assistindo ao vivo agora, ou quem vai assistir depois, gravado, que vai ficar no YouTube, no meu Instagram, eu tenho certeza que alguém vai ser tocado, sabe? Então, esse teracast a gente poderia considerar como um apelo a essas mulheres pra que voltem pro autocuidado, se voltem pro apreço. Autoconhecimento, autocuidado, autoestima. Isso quando a gente começa a cuidar da gente, a gente se sente valorizada. Pra amar o próximo, a gente tem que amar a gente primeiro. Pra amar os outros. Pra se sentir amada. A gente tem que se bastar. E quando eu faço a diferença na vida de alguém, seja em qualquer fase, isso pra mim não existe, assim, recompensa maior. Sabe? De eu ver que eu fiz a diferença na vida de alguém. Pra melhor. Ou, Dani, eu tô bem, tô tocando a minha vida, aquele relacionamento não deu certo, mas eu tô... Sabe? Eu me basto hoje em dia. Ou então, olha, meu corpo tá legal agora, depois que eu comecei pra você, depois eu não deixei, voltei pra academia, tô fazendo regime, tô me cuidando. Ô, Dani, aquela dor pélvica crônica que naquele período eu tava com você, eu procurei ajuda, eu fiz a cirurgia se foi o caso, eu continuo tomando a medicação certa e hoje em dia me alimento da forma correta. Hoje eu tava com uma lá. Ela tem um filho de 7 anos e ela largou do corpo dela, largou, nessa condição de ser mãe, chegou pra mim chorando, dizendo que não se gostava, tinha adometriose, sangrava muito, muita dor. Hoje ela estava lá, 9 quilos a menos. Uau! 9 quilos a menos. Faz o tratamento com o médico, não tem mais dor. A vida sexual dela melhorou, porque ela também, a autoestima dela em relação ao sexo melhorou com o marido, porque ela tá se sentindo mais bonita e quando a gente se sente mais bonita, a gente está mais disponível, porque a gente não tem vergonha no nosso corpo. Olha quanta coisa ela desencadeou com o processo de buscar ajuda por conta da endometriose, né, Edu? Olha como a vida dela melhorou. Caraca, isso é sensacional. Dani, quando a gente fala sobre esse avanço feminino que, assim, eu amo falar, qual que seria o outro assunto que você poderia trazer com um peso, com um nível de importância gigantesco para que essas mulheres também pudessem abrir os olhos, porque, assim, hoje nós estamos vivendo numa era tecnológica grandiosa, onde a expansão de conteúdo é gigantesca, por exemplo. Isso aqui, esse conteúdo poderia ser pago. Cara... Tá entregando muita informação, né? Você entende? Quanto que vale a tua hora? Quanto que vale a minha hora? Nós estamos aqui disponíveis, de graça. Então, assim, abundância de conhecimento, né? Estar aqui já é um autocuidado. Qual seria o outro ponto que você gostaria de abrir os olhos para mulheres, para outras mulheres, para várias mulheres, que ainda não foi falado aqui? Tem algum ponto que você vivenciou, que você acompanhou, que você se dedicou, que você viu? Porque, assim, existem vários casos e existe a Dani, tua personalidade. Então, por exemplo, a mulher que eu vi ali cuidando da Lani, da Wed, que foi você, eu vi muito a tua personalidade. Tu chega, tu muda o ambiente, cara. Tua energia é alta. Sendo que tu também tem uma percepção muito grande. Tu chega, analisa, vê. Então, na tua visão como profissional, qual que seria o ponto crucial para que a mulher... Para que você pudesse abrir os olhos de uma mulher, ou de várias mulheres ao mesmo tempo que estão nos assistindo, por exemplo? Então, com essa experiência, com essa bagagem, com a tua percepção, com a tua personalidade. Não um conteúdo técnico, mas da Dani, lá de dentro, sabe? É isso, gente. É autoestima. Quando a gente está bem com a gente, a gente precisa estar bem com a gente para estar bem com o mundo, para se conectar com o mundo. E a saúde é um dos meios, não é? A saúde, ela linka com o bem-estar físico, ela linka com o bem-estar emocional, com o desempenho na sua profissão. Como é que você pode se dar bem numa profissão se você tem dor e, por mês, por conta dessa dor, você falta quatro, cinco dias no seu trabalho? Então, se eu tenho um bem-estar físico, se eu olho para mim e cuido de todas essas esferas, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, da alimentação, do exercício, do autocuidado, do autoconhecimento, eu vou mudar a minha vida para melhor em todos os outros aspectos. Até para cuidar do outro, porque eu me cuido. Porque eu preciso estar bem para cuidar de outras mulheres, eu preciso estar bem para inspirar outras mulheres. Eu preciso estar bem vestida, eu preciso estar... Porque isso é imagem, as pessoas olham para mim e falam, nossa, você tem uma força. Nossa, você tem uma garra. Ninguém sabe o quanto de sacrifício está envolvido em tudo isso. Eu sou mãe, eu sou esposa, não é? Eu trabalho num hospital que eu dou plantão, eu tenho um consultório que é lotado, graças a Deus, não é? Claro, tive que abrir mão de outras funções. Dou aula, olha quanta coisa eu faço. Mas eu me cuido da minha saúde. Cuido. Eu tenho uma sessão com a massoterapeuta a cada 15 dias, que libera todas as tensões do meu corpo, não é? Eu faço, por exemplo, fisioterapia pélvica em mim. Por quê? Porque eu já tenho mais de 40 anos, porque eu tive dois filhos e um belo dia eu cheguei da academia quase para a gente ir na calça. E eu falei, cara, eu preciso também. E aí comecei a tratar, fazer fisioterapia em mim, porque eu também preciso. E eu vi que é uma diferente, como eu melhorei. Então eu preciso estar bem para cuidar de outras pessoas. E a gente precisa estar bem para a gente viver, porque a vida é muito preciosa. O índice, sensacional, o índice de mulheres dependentes emocionais, e aqui eu entro na minha área, se dar 90% deles, desses casos, a maioria das mulheres, 90% dessas mulheres não se cuidaram. Elas não têm essa prioridade do autocuidado. Baixa estima. É isso. É isso. Se você cuida de você, você está cuidando dos outros. Eu preciso estar bem para ser uma boa esposa. Não é para acolher o meu marido. Eu preciso estar bem para ser uma boa mãe. Eu preciso estar bem para ser uma boa profissional. Eu preciso estar inteira naqueles processos. Por exemplo, no par da Lani, eu tinha voltado de um plantão cansativo. Eu tinha passado uma madrugada, do sábado para o domingo, num plantão na maternidade pública, onde foram 11 partes, que demandam a minha energia. Porque quando eu faço isso, eu faço para a mulher que me procurou no particular, mas eu também trabalho no SUS, então eu faço com o meu irmão Amor. Talvez eu não tenha essa conexão com a mulher, porque eu não tive tempo de estabelecer. De construir. De construir, mas eu estou ali para dar o meu melhor. Então, eu voltei e no domingo para o segundo foi o par da Lani. Quer dizer, ele sabe. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei e falei, amor, eu nunca desmarco um consultório, mas eu preciso dormir. Eu hoje preciso cuidar de mim. Olha aí o meu autocuidado. Prioridade. Eu sou aceleradíssima. Pergunta a ele. Eu sou muito assim. Acordo cedo. Os meninos para a escola. A casa já está... Eu sou assim, porque é da minha natureza. Sou uma pessoa que penso muito. Que hoje em dia sou empreendedora. Que eu nem imaginava viver isso na minha vida. Mas hoje em dia eu sou dona do meu próprio negócio. Hoje em dia eu estou desenvolvendo um produto digital. E as coisas vão acontecendo. Hoje em dia... É engraçado, mas até palestrante, eu tenho sido convidada para falar um pouquinho, sei lá, da minha transição de carreira, que um dia a gente vem bater um papo sobre isso. E as coisas vão acontecendo, mas eu tenho que ter esse meu autocuidado. Eu preciso dormir. Naquele dia que eu cheguei, eu falei, olha, eu hoje... Eu nunca faço isso, mas eu hoje preciso desmarcar o consultório. Eu preciso descansar. Acordei, eram duas horas da tarde. Fui ver ela depois da maternidade, mais tarde, às sete horas. Mas eu estava de novo inteira para começar uma outra semana e dar o meu melhor. Então, mulheres, acreditem em vocês. Cuidem de vocês. Busquem autoconhecimento. Busquem autoestima. Busquem autocuidado. Busquem saúde, qualidade de vida. Sensacional. Amor próprio, né? Amor próprio. Quando a gente se ama, a gente se basta. E a gente transborda para o outro. Eu falo isso sempre, cara. Sempre. Nas minhas aulas, no meu Instagram, com as minhas pacientes. Sempre. A partir do momento que você, enquanto mulher, se cuida, se prioriza, a gente vai diminuir drasticamente o índice de mulheres dependentes emocionais, cara. E outra coisa, viu? Encontra um propósito. Porque eu entendo que eu sou pedaços. Somos, né? Nós somos pedaços. Então, eu sou a Dani profissional. Eu sou a Dani esposa. Eu sou a Dani filha. Eu sou a Dani mãe. Eu sou a Dani amiga. E, assim, esses pedaços, eles vão se juntando para formar a Dani todo. Para eu poder ser inteira. Eu não preciso depender do meu casamento dar certo só. Eu preciso de uma coxa de retalhos que me fazem ser quem eu sou. E eu preciso estar bem nessas searas todas. Por que eu mudei de carreira? Porque chegou uma hora que eu não me... Eu olhava e falava, meu olho não brilha. Eu sou boa nisso, mas eu posso ser muito melhor em outra coisa. Não sei o que é. Mas sentiu, obedeceu. E eu descobri meu propósito. Isso é meu propósito de vida. E isso é que faz, hoje em dia, meu olho brilhar. E foi um plot twist na minha vida depois dos 40, viu? E tem mulher chegando nos 40... Achando que está velha. Que não, que acabou a vida. Acabou a vida. E eu mudei de vida nos 40. Olha que louco. Não, não. Peraí, 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 peraí. É, eu mudei de vida nos 40. Eu comecei uma faculdade com dois filhos aos 40. E tem mulher com 25 anos achando que... 35 anos achando que acabou, cara. Agora, você falou uma coisa bem interessante, Dani. Você falou assim... Bruno, eu estava... Eu era advogada. Sim. Estava advogada. Sim. Estava advogada. E senti que eu precisava fazer outra coisa porque os olhos já não brilhavam e tal. Eu estava precisando de um amp a mais. Ou eu encerrei meus planos ali, né? Meu propósito na advocacia e eu precisava dar um amp. Nesse momento que você precisou fazer essa migração de carreira, você já se cuidava muito? Já se priorizava? Já se priorizava? Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. E eu acho que eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe é uma mulher vaidosa. E ela passou isso para as filhas dela. Então, eu sempre me cuidei muito. Eu nunca me larguei. Eu sempre cuidei das duas coisas, minha gente. Do físico e do intelectual. Do emocional. Então, eu já me cuidava. Mas quando eu vim para essa área de saúde, claro, a jornada de trabalho é mais cansativa, é mais extenuante. Existem plantões de noite sem dormir. Então, eu preciso me cuidar ainda mais. Por que eu fiz essa pergunta, Dani? Porque você falou assim, olha, encontrem o propósito de vocês. Sendo que no momento que você sentiu que os olhos já não estavam mais brilhando ali e que precisava de um amp, você já se cuidava. Sim. Já se cuidava. Então, o ponto crucial para que a mulher comece a priorizar e sentir o que precisa fazer na vida é o autocuidado. Isso é diferente. Olha, eu tenho uma amiga. Uma grande amiga. E ela é psiquiatra. Vou trazê-la aqui. E ela conversa muito comigo. E ela fala assim, poxa, Dani, gosto muito do jeito que você educa seus filhos. Ela fala, ah, que legal, tal. Ela fala, olha, eu posso lhe falar como psiquiatra o que é que eu acho? Aí eu falei, posso. Ela disse, sabe qual é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos? Aí eu falei, o quê? Ela disse, autoestima. Mas não é essa autoestima de dizer que eu sou melhor que todo mundo, não. Entendeu? Porque hoje em dia também tem isso. O menino pintou a parede, ele é o Picasso. Não é isso. É uma autoestima para você se bastar, para você entender que você pode passar por qualquer adversidade. Que elas vão acontecer na vida. E não pense, minha gente, que a minha transição de carreira foi fácil, não. Eu passei por muitas adversidades. Eu fui muito perseverante. Eu me dediquei muito para conseguir estar onde eu estou hoje. Foram horas de estudo. Foram horas de abdicação da convivência da minha família. Foram, foi um ano que eu passei sabático de só investir em estudo e aos pouquinhos ir largando uma carreira já sólida. Não foi fácil, não. Mas a Malu, ela fala isso para mim. Ela fala, olha, a autoestima é tudo que você pode deixar de herança para os seus filhos. Porque eles vão passar por todas as atribulações que vão acontecer na vida deles. Eles vão entender que eles podem passar por aquilo. Não é isso. A vida não é isso. A vida é feita de altos e baixos. E você tem que saber ir navegando nessa jornada que se chama vida. Nada é fácil para todo mundo. Não existe vida perfeita. Não existe vida perfeita. É o que a gente vê nessas redes sociais aí. De todo mundo ser rico, de todo mundo ser bonito, de ninguém ter celulite, de ninguém ter estria, de ninguém, de todo mundo viver viajando. A vida real não é isso. Eu digo para meus filhos todo dia. O jardim do vizinho nem sempre é mais verde. A grama do vizinho é mais verde. A vida real é que a gente vive aqui em família. É isso. Uhum. Sim. Maravilha. Então, a partir de hoje, nenhuma dessas mulheres que estão nos assistindo aqui agora pode reclamar que a vida está ruim. Na verdade, elas estão sem conhecimento. Porque tem como chegar na menopausa com saúde. Sim. Porque tem como tratar de todas as patologias. Porque tem como tratar desse xixi que ela não está conseguindo segurar. Tem como tratar de absolutamente tudo. Do emocional, da dor que está sentindo durante o sexo. E por que continuar sentindo dor? Da dor que se sente na gestação. Na gestação. Eu tenho todos os dias. Todos os dias. Hoje chegou uma oito horas de manhã lá. Eu digo, meu Deus, ela vai parar no corredor. Porque ela estava segurando na... Eu cheguei e fui abrir a porta e ela estava se segurando na parede. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Travada da coluna. Ela falou, eu vim porque disseram que você. Se você não resolver, ninguém resolve. E aí, deitei lá na minha maca, trabalhei, mostrei para ela a importância de ser ativa, de fortalecer uma musculatura que é exigida. porque a mulher quando engravida se sente de gravidade e muda. A barriga puxa lá para frente. O que é que sobrecarrega? O lombar. Que precisa segurar o peso. Aí, o que eu faço? Eu tenho que fortalecer o que? O meu glúteo. Porque o meu glúteo segura o peso da lombar. Eu falei para ela, olha, é importante você fazer isso. Não é só liberar aqui, não. Porque se você amanhã essa barriga vai crescer mais, você vai sentir mais dor. Então, tem que ser uma coisa contínua. Se cuide para você não ficar desse jeito. Se cuide para você não se afastar de licença maternidade antes do tempo para você ter tempo para ficar com o seu filho quando ele nascer para você não sair antes. E a gente vai analisar o registro se a mulher é uma mulher que se cuida pouco ou quase nada. Entendeu? Que está acima do peso. Sim. Hoje o peso estava com cento e poucos quilos. E gestação, gente, é saúde. Quando a gente está grávida, a gente está na fase mais produtiva da nossa vida. Você concorda? Total. É a fase em que o nosso corpo está mais preparado para gerar outra vida. Eu acho que ali é o ápice para a gente conhecer de fato qual é a força da mulher que inclusive é o tema da força da mulher. Da força da mulher. E a gente está chegando ao fim, Dani, e eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer duas. A primeira pergunta eu vou te dar espaço para a resposta. Até onde vai a força da mulher? Peguei no ar aqui, não foi? Desenrola, Dani. Agora, agora. Até onde vai a força da mulher, cara? De verdade. Pelo que você já acompanhou. Facilitar para você, Dani. Pelo que você já acompanhou. Assim, eu acredito que você já viu mulheres assim no ápice. A Lani, por exemplo. Pensei nela agora. Cara, se tornou uma referência. Se tornou uma referência, cara. Eu acredito que quando chegar a mulher lá no seu consultório, você vai dar referência dela. De falar assim, ó, eu acompanhei uma gravidinha que não pediu em nenhum momento para fraquejar. Pelo contrário, me pediu soluções. Então, assim, por acompanhar essas mulheres e por ser mulher, até onde vai a força dessa mulher? Ou você acredita que não tem limite? Não tem limite. Uau. Não tem limite. Claro que não tem limite. Qual o limite para a força de uma mãe? Do amor de uma mãe? Qual o limite da força de uma mulher? Hoje em dia, nós estamos aí no mercado de trabalho, né? Como diretoras, como chefes, como... nós estamos assumindo papéis relevantes no mercado de trabalho, sendo mãe, sendo mulher, sendo esposa, porque ainda reverbera sobre a gente, cai sobre a gente e esse papel que é intrínseco da mulher, né? O homem, ele tem um papel enquanto homem no contexto familiar e a mulher tem seu papel e o papel da mulher é cuidar mesmo. Isso não diminui como mulher, não. Cuidar... É o contrário. O amor que você dá, o amor que, claro, dá para os meus filhos é diferente do amor que eu dou para os meus filhos. É complementar. Uma coisa complementa a outra. Então, assim, a mulher, ela tem força, sim. A mulher, ela pode ser mãe, ela pode ser uma boa profissional, né? Bem sucedida no campo profissional. Ela pode ser uma boa filha, uma boa amiga. Olha quanta força a mulher tem. Uau. Ela consegue... E a mulher, ela tem esse papel que vocês, às vezes, não têm. Porque homem é muito cartesiano. Sim. Homem faz uma coisa de cada vez. Se eu falar para o Claudio, Claudio, olha, você tem que pegar a Maria Beatriz na escola três horas da tarde, depois você tem que abrir a gaveta, pegar uma camiseta azul, colocar na mochila. A gente já se perdeu, doutor Claudio. Ele não consegue. A gente já se perdeu, cara. Ele não consegue. E eu saio de casa, eu sei o que foi que a empregada fez para o almoço, eu sei a minha agenda do consultório. Inteiro. E performa. É. Aí eu ligo para ele para ele lembrar de buscar. Você entendeu? Hoje, a Letícia, a Letícia, ela falou o seguinte, Jota Pê, a minha esposa falou o seguinte, amor, está nessa porta. Eu amei a Letícia, viu? Você amou a Letícia? Eu amei. Achei ela uma mãe fantástica. Ela é incrível, cara. Ela é incrível. E ela, eu disse a ela, você tem jeito para esse negócio aqui. E eu falei para ela, minha amiga, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Ela comentou comigo. Eu disse a ela, eu digo, rapaz, ela tem um jeito, né? Ela tem. De doação. Paciente. Paciência. Prexativa. É. Um beijo, meu amor. Um beijo. Hoje ela fez o nhoque. Pelo amor de Deus. Ainda cozinha, né? Ah, pelo amor de Deus. Não, tu claro não. Cozinha? É mesmo? Cozinha, nada. Cozinha, nada. A Letícia falou assim, meu amor, você vai abrir essa porta. Ah. E a tampa da panela está aí. Eu falei, qual a porta? Ela falou, essa porta está na sua frente. Eu enxerguei oito portas. Só tinha quatro. Eu enxerguei oito. Pra você ter noção. Ela falou, meu amor, não tenha medo. Abre esse negócio aí. E, assim, realmente, você está certa, cara. Não adianta não. Não adianta não. Eu dou conta de tudo. Mas ele tem outras coisas que ele me apoia. Total. Se eu não tivesse apoio dele, talvez eu não tivesse. Talvez não. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Porque ele ainda tem nada. Meio dirigindo. Olha, hoje eu fui. Ele hoje estava lá, cansado. ele veio no congresso em São Paulo. Passou o final de semana em São Paulo. Obrigado, doutor Claudio. Quando ele chegou, eu falei, amor, não sei chegar nesse lugar. Sou uma pessoa completamente, ó, tá vendo? Distante. É, eu não ando por aqui por cima. Não, não, amor, vou com você. Eu digo, não, vamos, porque o apoio dele é fundamental. tem outra forma, mas se eu abrir uma gaveta de série, nessa gaveta tem duas cuecas. Aí você quer quebrar a gente, Dani. Uma preta e uma branca. Você tira a branca, ele abre e fecha e não acha a branca. Tamo junto, doutor Claudio. É nóis. Mas acho que é mal do cérebro do homem, né? A mulher, ela processa tudo ao mesmo tempo. Tá vendo que a gente é mais forte. Não, a mulher, a mulher é fora de série. Outra coisa, vocês só nasceram porque tiveram uma mãe. Cara. Uma mulher que pariu vocês, que cuidou de vocês. Eu costumo dizer o seguinte, que se só existissem homens no mundo, o cara, a gente tava ferrado, entendeu? Mas é um assunto pra outro podcast. Segunda pergunta, e a gente finaliza aqui. Tem várias pessoas te assistindo agora. E o que você vai falar, vai impactar diretamente no coração dessa pessoa. E vai transformá-la. Talvez você tá olhando pra uma mãe solo. Talvez você tá olhando pra uma mulher que tem suas patologias, e que falta autocuidado, não tem recurso. Dani, o que você falaria pra essa mulher? Pra impactar positivamente a vida dessa mulher? Um balde de autoestima. Vou pegar isso aqui, JP. Jogue um balde de autoestima na mulher que tá nos assistindo. O que você diria pra ela? Faça uma autoanálise. Veja o que mais lhe incomoda. Se você, por acaso, se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, nessa noite e hoje, busque ajuda. Ajuda profissional. Busque ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Isso não é vergonha. Porque muitas mulheres deixam de procurar ajuda por vergonha. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de buscar um profissional. Não tenha vergonha de passar na consulta com o ginecologista e perguntar se isso é normal. Porque algumas nem falam. Então, como é que o ginecologista, numa consulta de uma hora, vai saber? Entendeu? Às vezes nem passa despercebido porque elas não falam da vida delas. Como é que a pessoa que tá ali vendo alguns exames e tal vai saber de algumas peculiaridades da sua vida se você não fala? Perguntem. Sim, 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 sim. Total. E só pra gente finalizar, eu atendi uma paciente hoje onde ela acordava de instante em instante, de madrugada. E aí ela ia despertando como se fossem sustos, né? Numa linguagem mais fácil aqui. E três horas da manhã ela não conseguia mais dormir. Então, ela ia... Tinha um sono de qualidade? Sim. E tal? Viu pra terapia? A gente descobriu que quando ela tinha dez anos de idade, o irmão mais velho dela, que tinha na época 17 anos, esperava todo mundo dormir, ia na cama dela pra abusar dela. E essa mulher, assim, chorou pra caramba na sessão. Ela não lembrava também. Ela não lembrava. Até porque o nosso cérebro tem um limiado de dor, né? Então, tem coisa que ele... E apaga mesmo, né? Não é que apaga. Ele deixa num compartimento lá que você não tem acesso. Porque senão a gente sofre todos os dias. Entende? Então, ele começa através da psicosomatização, né? Começa a mostrar através do corpo, de uma dor, de um despertar de sono, que tem alguma coisa pra ser tratada. E a gente descobriu isso nessa paciente. Agora, se ela não tivesse buscado ajuda, como que a gente descobriria? É isso que a gente tá falando pra vocês aqui. Não é, Dani? Isso. Tem que buscar ajuda, cara. Isso que você falou. Ou, por exemplo, eu tenho mulheres que acordam sete vezes à noite. Tá brincando? Três vezes. Cinco vezes pra fazer xixi. Não é normal. Não é normal. Isso se chama noctúria. Entendeu? Mas como é que você vai saber se você não procura ajuda? Não conta a tua história. Então, o primeiro passo pra amor próprio dessas mulheres seria seja curiosa, busque conhecimento, saia desse sofrimento, né? Se você está incomodado, procure ver o que é que te incomoda. Perfeito. Levante, vá, luta, olhe pra você. Veja o que é que positivamente você pode fazer por você mesma. A gente precisa se salvar. A gente não pode esperar que ninguém salve a gente, não. Sensacional. Dani, gostou do papo? Muito. Curtiu? Muito. E passa rápido. Passa muito longe. Falei. Uma hora, boa. Ela tá falando há uma hora. Rapidão. Olha ali, ó. Você na TV. Dani, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Assim, eu sei que tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu vou te trazer aqui novamente. Já vou acertar com o Dr. Claudio aqui, seu esposo, pra trazer ele aqui também. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Pela sua garra em querer agregar na vida dessas mulheres. Eu acredito que sim, tem um plano muito maior que você tá cumprindo e você tá obedecendo. E, portanto, Deus ou aquilo que você acredita ser Deus vai te abençoar ainda mais. Então, eu te desejo prosperidade, riqueza, abundância, paz, descanso. Tudo pra sua família de bom, pros seus filhos. E muito obrigado por ter brilhado aqui essa noite, tá? O Bruno, eu que agradeço o convite, né? Foi maravilhoso falar um pouquinho da minha trajetória, mostrar um pouquinho do meu trabalho. E é isso, gente. Eu tô aí disponível pra vocês. Eu acompanho o meu Instagram. Fala seu Instagram aí pra galera. Dani Perdigão Físio. No meu Instagram tem muita coisa técnica, muito assunto relacionado à saúde da mulher. E eu estou disponível. Se quiser entrar em alguma dúvida também pelo direct, tenho o maior prazer em responder. Agendar consulta. Agendar consulta. Meu consultório fica lá no Harmony, no Instagram. Você linka direto no meu WhatsApp. Perfeito. Maravilha. Gente, só pra gente finalizar, vamos divulgar o espaço aqui do podcast? JP, joga na tela aí por gentileza. Esse espaço vocês sabem que não é meu. Essa estrutura não é minha. Aqui é alugado. Eu tenho absoluta certeza que profissionais como a doutora Dani, doutor Cláudio precisam usufruir desse espaço aqui também igual eu estou usufruindo. E eu quero divulgar aqui pra vocês esse espaço. Microfone Shuri. Sabe quanto é que custa um microfone desse, doutora Dani? Tenho nem ideia. Dois mil reais? Três? Três mil reais. Nós temos... Vocês têm quanto aqui? Quantos microfones? Quatro. Quatro microfones. Shuri. Então assim, a estrutura aqui é de primeiro mundo, doutor Cláudio. Então pra você que precisa produzir conteúdo, eu quero dar aqui as minhas credenciais, né? Eu tô aqui com o pessoal há um mês, Dani. Há um mês tô fazendo podcast. Você é o quarto episódio. Então a gente faz um na semana. Hoje completa. Caraca, aniversário do Teracast então hoje. Um mês. Caraca, você é sortuda, hein Dani? Aniversário. Caraca. Tem uma comidinha ali pra gente comer daqui a pouco. Então assim, um espaço muito bom. Me lembra o nome novo do espaço aqui, Bruno? Grava. Gravativa. Gravativa. Qual a arroba? Arroba gravativa. Arroba gravativa. Arroba gravativa. Dani, eu tenho um muito saludo de certeza que você vai fazer algum tipo de conteúdo aqui, tá? Sim, meu objetivo é esse. Vai colocar, seu objetivo é esse, né? Inclusive você tá produzindo um... Ah tá, deixa eu falar aqui, pessoal. A Dani tá produzindo um produto digital. Um produto digital que daqui a pouco vai estar disponível, que vai ser um e-book. e eu também estou... Eu vou participar de um encontro de mulheres que várias mulheres chama o Woman. É uma imersão em que eu vou contar a minha história de trajetória de carreira. Vai ser um momento de muita conexão, de muita troca de experiência, de muito network que vai acontecer no dia 11 de maio. Entre lá no meu Instagram que vai ter a programação toda. Sensacional. Prazer o Taylor comigo lá em cima. Sensacional, sensacional. Doutora Dani, isso aqui, ó. Gravativa Estúdio Podcast. Então, pra você que tá precisando fazer a sua divulgação, JP, Bruno, pessoal e sócios aqui do Gravativa está aqui a Postos pra ajudar vocês, tá? Vamos despedir da galera? Eu tava olhando aqui na parede e tem três palavras que me definem. Foco, disciplina e execução. É isso, mulheres. Foco, disciplina execução e autocuidado. Sensacional, Dani. Muito obrigado. Tamo junto. Minhas guerreiras, fiquem com Deus. Um beijão no seu coração e todas as segundas-feiras, às 21 horas, TeraCast com pessoas incríveis assim como a Dani, tá? Espero você na segunda que vem. Tamo junto e Deus abençoe vocês.